Como é que é? Sejam bem-vindos ao canal que eu se deixo mais um vídeo e hoje malta vamos ter um vídeo muito bom ok basicamente vamos então ver os jogadores que regressaram à equipa e que se formaram estão a ver vou dar o exemplo do Nani, ele tipo na academia era do Sporting, depois ele andou pelo Man United voltou ao Sporting, teve no Fernandes, teve no Valencia, teve em várias equipas ok acho que ele só voltou ao Sporting depois de estar no Fernandes, acho eu ok, não me lembro assim muito bem mas enfim esta é a terceira vez que ele está no Sporting e ele está a jogar muito, não sei se vocês viram o jogo do Sporting contra o Karabakh é que o Sporting disputou 6-1, 6 pipocas na Liga Europa, portanto foi grande a vitória e o Nani jogou muito, fez um grande gol e pá portanto decidi fazer este vídeo com 25 jogadores que regressaram à sua antiga equipa e vamos então ver quais são estes jogadores depois eu não faço ideia que os jogadores é que vão aparecer aqui e depois se eventualmente faltar aqui algum eu vou dizer ou também vocês podem comentar aí ok, se faltava algum jogador, também comentem o que é que vocês acharam sobre o jogo do Nani quanto ao Karabakh e pá ok, que eu gosto de saber a vossa opinião mas é isso, se tu curtiste a ideia deixa o teu like ok malto vamos arrebentar nesse like subscreve o canal também se não és inscrito, compartilha este vídeo com todos, mas tipo todos os vossos amigos curta aí futebol e cenas assim compartilha e diz também para o teu amigo subscrever ok, mas é isso, vamos então para o vídeo let's motherfucking go e tal, este é o canal, melhor e gente não vai estar na descrição, depois passem por lá ok mas é isso, vamos então ver quais são os jogadores que vão aparecer por acaso estou curioso, bora lá o primeiro jogador está aqui Roby Fowler ele esteve no Liverpool desde 1923 até 2001 e depois ele andou por aí e regressou em 2006 e teve até 2007 ok este gajo é grande craque ok, era muito bom jogador e pronto, pelos vistos, acho que ele terminou a carreira mesmo no Liverpool, estão a ver e foi um grande jogador, acho que ele esteve no Man United entre 2001 e 2006 acho eu, se vocês souberem, confirmem aí ok, comentem mas já, vamos então continuar mais um jogador é este aqui, Teddy Seringan, não conheço teve de 1992 até 1997, depois voltou em 2001 Matits, exatamente, Matits chegou no Chelsea, para quem não sabe em 2009 até 2011 ok, teve esses dois anos no Chelsea e depois basicamente foi para o Benfica teve três anos no Benfica exatamente e no Benfica o destruiu, caga, jogou muito no Benfica foi dos melhores trinques, ou foi o melhor trinque da liga portuguesa e pronto, depois muitas grandes equipas estavam interessadas na sua contratação e quem é que acabou por contratá-lo? o Chelsea, exatamente malta o Chelsea voltou a contratá-lo, foi bem da estranha, tipo essa cena foi mesmo um mau negócio do Chelsea, estão a ver porque eles venderam o mesmo barato, o Matits e depois basicamente compraram bem caro acho que tipo na primeira transferência ok, basicamente acho que foi uma troca em que vinham, acho que era o David Luiz, ia para o Chelsea por algum dinheiro e depois o Matits também ia para o Benfica foi uma cena assim mas pronto, para quem não sabe, ele jogou no Chelsea em 2009, 2011 pouca gente sabe disso, mas enfim Peter Crouch esteve de 1998 até 2000 ui, o que? Não sabia que ele tinha estado estes dois anos no Tottenham juro que tu não fazia ideia sei que ele já jogou no Tottenham nesta fase, em 2009, 2011 mas que em 1998 a 2000 tinha jogado, eu não sabia J. Cole teve aqui quatro anos no Weston depois voltou em 2013 também não sabia J. DeFu esteve no Tottenham 2004-2008 mano, como assim? mais um que eu não sabia, depois eu sei que ele voltou em 2009 teve até 2014 é uma das lendas do Tottenham, não me sinto em dúvida alguma J. DeFu chegou pela seleção inglesa também caga, era grande craque também Ian Rush não conheço este jogador, vou ser sincero não conheço mesmo joga no Liverpool António Reias este gajo esteve no Benfica, pois é este gajo esteve no Benfica ele jogou no Sevilla de 2000 a 2004 ou seja, ainda era uma promessa, não é? depois andou por aí uma das equipas que teve foi no Benfica e acho que em 2012 voltou para o Sevilla exatamente, voltou para o Sevilla e teve até 2016 ele agora não sei onde é que anda, ok? não faço ideia onde é que ele anda mas já, ele tipo, tinha jogado no Benfica já, Shevchenko desde 1999 até 2006 esteve no AyssenMillen depois eu acho que ele foi para o Real Madrid exatamente, eu acho que ele foi para o Real Madrid voltou em 2008 e esteve até 2009 ele que basicamente acho que já venceu uma Champions pelo AyssenMillen Anelka esteve no PSG como assim? ok, o Anelka esteve no PSG de 1976 a 1997 depois regressou em 2000 e esteve até 2002 e este gajo era um grande jogador esteve no Real Madrid, penso eu também Riquelme e este gajo é uma lenda do Boca Juniors até me engajo é uma lenda do Boca Juniors basicamente a carreira dele foi no Boca Juniors mas teve 6 anos em que basicamente não esteve no Boca Juniors esteve por aí a jogar acho que ele jogou no Vila Real não tenho a certeza mas ele teve várias equipas KK exatamente a grande fase dele foi dali de 2003 a 2009 depois foi para o Real Madrid foi flop e depois regressou Carlitos Tevez teve 2001-2004 no Boca Juniors quando não era uma jovem promessa ainda depois regressou em 2015 para quem sabe teve até 2016 acho que ele ainda está no Boca Juniors aqui o Hoogs uma lenda do United pensou também Fabregas o que? Fabregas ele teve no Barcelona de 1997 até 2003 não sabia comentem aí se vocês sabiam desta cena eu por acaso não sabia ok tem Henry Henry exatamente ele voltou em 2012 eu lembro ele fez pouquíssimos jogos mas já ele tinha voltado ao Arsenal Mats Hummels já para quem não sabe o Mats Hummels jogava no Bayern antes de jogar no Dortmund tipo vocês pensam aí Mats Hummels foi boi-chunga em ter deixado o Dortmund para ir para o rival para o Bayern mas não ele fez isso aí antes quando jogava no Bayern e foi para o rival para o Dortmund portanto pouca gente também sabe desta cena do Mats Hummels ter jogado no Bayern antes de ir para o Dortmund mas é verdade aqui David Luiz teve de 2011 até 2014 foi naquela cena do Matich pensou eu e depois voltou em 2016 pai é 2013 ou 2015 no Marseilla depois foi jogar para o West Ham jogou muito e depois ele pediu o mesmo tipo por favor deixem-me voltar ao Marseilla e basicamente ele voltou ao Marseilla acho que foi uma cena assim ou ele queria sair depois não apareceu mais nenhuma equipa de jeito e ele teve mesmo que regressar ao Marseilla pronto Marco Reus what the fuck Marco Reus o Marco Reus esteve no Dortmund de 1986 até 2006 e voltou em 2012 oh eu não sabia disso como assim eu não sabia que o Dortmund que o Dortmund what the fuck que o Marco Reus já tinha tipo saído do Dortmund eu sei que ele jogava no Borussia mas eu não sabia que o clube anterior do Borussia era então o Dortmund Robinho e é o Robinho exatamente grande promessa do Santos depois ele regressou em 2014 Piquet Piquet ele já jogou no Man United juntamente com o Ronaldo é um dos poucos jogadores que já jogou com o Ronaldo e com o Messi pois é uma curiosidade aqui para vocês Mario Goetze para quem não sabe vocês sabem de certeza ele esteve no Dortmund está no Bayern depois regressou em 2016 Paul Pogba ele esteve de 2001 a 2012 no Man United o Man United não quis saber dele basicamente o que é vamos vendê-lo assim mesmo tipo o Boratinho ok para a Juventus o que é que a Juventus fez fez ele um grande jogador dos melhores médios do mundo foi mesmo ele esteve no 11 melhor do ano em 2015 acho que foi em 2015 jogou muito regressou em 2016 ao Man United e pronto ele está a jogar bem mas acho que não está a ser aquelas coisas que eram na Juventus e está aí mais um tipo mau negócio dos clubes ingleses já tinha sido a cena do Matites que eu acho que foi péssimo o Matites basicamente esteve no Chelsea não foi aproveitado foi para o Benfica jogou muito e o Chelsea voltou a contratar o tipo por bué dinheiro e que é mesmo a ser no Pogba o Pogba foi vendido por muito pouco dinheiro às Juventus e basicamente as Juventus vendeu por muito dinheiro mais de 100 milhões foi um péssimo negócio para o Man United mas pronto o que importa é que eles têm dinheiro para gastar e cagaram mesmo na cena e compraram um Pogba tipo faltava aqui que eu reparei é então Fernando Torres mano o Fernando Torres não está aqui achei um bocado estranho porque ele esteve no Atlético depois foi para o Liverpool foi para o Chelsea e voltou para o Atlético novamente agora não está no Atlético mas há pouco estava ok e é um jogador que faltava aqui também e obviamente o Nani como vocês sabem também faltava aqui mas acho que são só estes jogadores exatamente são só estes espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquei bem surpreendido aqui com alguns jogadores o Marco Reus ele já tinha jogado no Dortmund antes de jogar no Borgos sem mais claro também fiquei surpreendido com quem mais com o Anel K eu não sabia que ele tinha jogado no PSG e depois tinha regressado ao PSG bem curioso também alguns jogadores o Fabregas também por acaso também foi uma curiosidade mas o resto eu basicamente sabia da Picoa e do Espai e os jogadores eu por acaso já tinha assim uma visão mas de resto houve alguns que me surpreenderam bastante vocês comentem aí se houve alguns jogadores que vos surpreendeu e comentem aí qual é que foi e também se acham que se faltava aqui ao jogador eipa quase que ia me esquecendo também faltava aqui o Quaresma o menino Quaresma como é que ia me esquecendo o Quaresma que teve no Porto depois vazou do Porto voltou ao Porto vazou do Porto novamente e acho que voltou ao Porto outra vez exatamente ele já teve tipo 3 vezes no Porto e agora está a pensar em voltar ao Porto outra vez portanto e a Quaresma também devia estar aqui já ia me esquecendo de dizer mas é isso malta foi isso então o vídeo deixem o vosso like compartilhem subscrevam e é isso eu vou ficando por aqui malta hoje sai mais um vídeo portanto não percam e é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui e aí tchau 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 Obrigado.